Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu vim falar para vocês o porquê bater cabeça no terreiro. Vamos lá? Bater cabeça nada mais é do que um processo de saudação aos orixás e às entidades. É através desse ato que você se conecta com eles. Vou explicar mais ou menos para vocês. O altar é um ponto de concentração de energia dos orixás, no qual contém assentamentos, ferramentas e lá está a força de cada orixá. Por isso o ato de bater cabeça está também vinculado a fazer sempre de frente ao altar. Normalmente quando você entra no terreiro, você salda a trunqueira, você vai bater a sua cabeça e salda o cruzeiro das almas. Quando você bate cabeça, ali, primeiro assim, você saldou a trunqueira, você deixou as energias negativas lá. Você vai bater cabeça, você vai estar entrando em conexão do seu ori com seus orixás, com a sua espiritualidade, com aquela força que está ali na casa. Quando o médio bate a cabeça no congá, ele está também abrindo o seu chakra coronário para que as energias que ali estão sejam vinculadas com ele e com os demais chakras. Bater cabeça não é um ato de submissão. Pelo contrário, é um ato que demonstra respeito, demonstra sua fé nos orixás que ali estão. Não são todos os frequentadores da casa que precisam fazer isso, pois eles fazem parte de um ritual da casa e deve ser feito pelas pessoas da corrente mediúnica. Independente de ser um médio de incorporação ou um médio de sustentação ou uma pessoa que cuida de qualquer assunto, uma recepcionista que seja, que faz parte da corrente do corpo mediúnico da casa. Então, todos têm que passar por esse processo. Saudação a trunqueira, bate cabeça, sauda o cruzeiro das almas e, por último, os pais de santos, dirigentes da casa. Por isso que é importante, você entra em conexão com o seu ori, com as entidades da casa, você se abre para aquele trabalho que está sendo realizado naquele momento. E é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curta, compartilha com seus amigos, com os nossos irmãos de fé e até a próxima. Axé!